Quando nós analisamos a palavra da bem-aventurança, nós descobrimos que os pobres são os desonrados, os desmoralizados. Nós descobrimos também que os que choram são os quebrantados e humilhados pelos seus próprios erros. Nós entendemos que os maços são os que têm a temperança, o domínio próprio, a sobriedade e vive o equilíbrio. Os que têm fome e sede de justiça são aqueles que não se cansam de fazer o bem, que não perdem o amor e que em todo o tempo entregam suas vidas para ajudar os desamparados, os aflitos, os enfermos, os necessitados, os que não têm quem os ajude, os que têm fome e sede de justiça, ainda que aflitos e perseguidos estão sempre pensando em fazer o bem. Ah, os misericordiosos que receberão misericórdia são aqueles que, de maneira nenhuma, agem segundo a lei, em seus corações não há valória, não há ódio, ira, raiva, cólera, raiz e amargura ou ressentimentos, muito menos a mágoa e em todo o tempo estão perdoando, o que a lei não pode fazer. E os limpos de coração são aqueles que não guardam mágoas, ressentimentos, raiz e amargura, tristeza ou ódio ou raiva. Eles não medem, não ajudam ninguém. Os pacificadores são aqueles que intervêm em todo o tempo nos problemas que surgem e em todo momento entram para resolver a questão e apacentar apaziguando e muitas vezes assumindo prejuízo para ver os outros bem. É, eu não poderia deixar de citar aqui aqueles a quem já pertence de antemão ao reino do céu, os perseguidos. Os perseguidos são os que recebem exijões, calumnias, difamações, blasfêmias e toda sorte de mentira é dita contra eles. Ah, mas é deles o reino do céu. Que coisa impressionante. Dá ou não dá para entender quem são os escolhidos? Então, isso é uma questão de opção. Quem quiser, sinta-se escolhido. O que é 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 o que Obrigado.